Não sei se te diga adeus, se te diga vou-me embora e o amor que quer bem, quando diz adeus já chora. E hoje em dia vem calmo, pra acender meu tempo, e eu tenho medo, e eu vou na porta, quero lhe voar primeiro. Quero lhe voar primeiro, porque é isso o meu costume para acender, meu grande e eu, oh vizinha, vem calmo-me. Despedida, despedida, salve Deus quem se despede, quem se despede cantando, faz a despedida alegre. E hoje em dia vem calmo, pra acender meu tempo, e eu tenho medo, e eu vou na porta, quero lhe voar primeiro. Quero lhe voar primeiro, porque é isso o meu costume para acender, meu grande e eu, oh vizinha, vem calmo-me. Quero lhe voar primeiro, porque é isso o meu costume para acender, meu grande e eu, oh vizinha, vem calmo-me.